Bom, gente, aqui na Santa Greta não para de chegar novidade e junto comigo para falar sobre isso, Angela, tudo bom com você? Tudo bom, Thiago. Tanta joia. Angela, é isso mesmo. Na verdade, você está esperando chegar aqui uma remessa da África, que está para chegar, né? Da África e da Canal, é isso? E da Canal. É verdade. Está esperando com muita vontade porque tem muita coisa bonita para chegar ainda, né? É que já começa a chegar o teu inverno, Thiago. É verdade, né? Isso que a gente tem na loja ainda faz parte do outono, né? É, o outono. O preview de algumas marcas, outono. Certo. Hoje a gente vai mostrar para vocês algumas peças que já chegaram, chegaram essa semana, inclusive. E assim, tem muita marca interessante aqui na loja, como o África, o Canal, o Officium, é verdade. E muitas peças diferentes. Até a gente vai mostrar, eu quero começar mostrando esse vestido, da África, inclusive. Ele é justamente a cor do inverno também, né? Que é mais fechado, né? É mais fechado. Ele tem uma resina bem delicada, que dá esse leve brilho. Aham. Gente, olha. Olha os pontos dele, é muito bonito, bem delicado. Ele tem um porte bacana. Ele tem um tweed bem pequenininho, bem fininho, né? Bem fininho. É verdade. É um modelo que veste bem. Aham. Olha só. Tem um comprimento bacana. Ele é um vestido mais clássico, poderíamos dizer, né? Olha só. Um decote bem discreto. Linda essa peça aqui. Vamos tirando aí, Anjila. O que você quer mostrar pra gente aqui hoje? Eu quero mostrar também essa jaqueta. Ela é o second floor. Essa é da Ela é o second floor. Olha só que legal. Essa já é a jaqueta deles mais quentinha. Aham. A remessa que a gente recebeu das jaquetinhas fake já foram. Já foram. Já foram. Eu tô tentando ver se eu consigo mais algumas peças. Então agora vem umas peças um pouco mais elaboradas, um pouco mais quentinhas já. Mais quente já, né? Olha só. Vamos tirar o que você tem aí pra gente, Anjila? Eu queria mostrar esse conjunto, Thiago. Ah, é verdade. Isso aqui é uma proposta bem legal. Aham. A ideia de conjunto. E as estampas... As imagens. Digitais estão vindo com bastante força, né? Agora. Essa aqui tá bem bacana. Olha. E é o mesmo tecido da saia. Não é um conjunto. A pessoa compra separado. Compra separado. É só uma ideia do conjunto. Que não fica aquela coisa... Tudo igual. Tudo igual. Tem o detalhe da manga que vai ficar com o detalhe da saia. Da saia. Gente, olha. É uma peça super bacana também. Nossa, show de bola. Vamos pegar aqui. Eu quero mostrar também, Anjila. Esse casaco aqui. Porque eu achei ele... Ele é moderno e ao mesmo tempo ele lembra aquele tricôzão da bola, não parece? Aham. É uma peça bem quentinha. Aham. Olha só. Uma peça bem diferenciada na cor que estão usando. Esse é da Ofício, né? É da Ofício. Nossa, lindo, lindo, lindo esse casaco. É a marca exclusiva que a gente tem na loja. Então, é uma peça diferente, mas é uma peça exclusiva. É verdade. Gente, eu tô vendo aquelas cores ali que a gente tá falando do burgundi, do bordô, que seja, né? Aham. Olha só. Essa calça é linda. Olha, uma calça flare. Flare. A gente pode apostar na flare, né, Anjila? Pode. Porque eu acho que vai se usar muito agora no inverno. Na verdade, normalmente o flare ele vai com um saltinho, né, Thiago? É, pra você... Justamente tem que fazer esse efeito. É verdade. Pra você ficar um pouquinho mais alto. Não precisa ser um salto alto. Pode ser um salto que você usa no dia a dia. Um salto médio. E daí é legal porque ele alonga. Uhum. É verdade. Tem que aparecer mais alta. É verdade. Pode dar esse efeito, né? Pode dar esse efeito. Olha só. E é uma cor... A cor da estação. Da estação. Eu acho que aqui você coloca com um tom mais claro, você coloca um tom também dessa peça, uma blusa preta, você combina com um monte de coisa. E essa blusa aqui eu achei maravilhosa, né? Porque o efeito desse tecido parece plástico, não parece? Parece. Olha isso. Ela cai bem. Uhum. Ela ainda vem sem manga, então consegue aproveitar bem. Sim. E olha só o detalhe. E olha o efeito nas costas. Gente, é tudo aberto aqui. Olha que bonito que fica as costas. Realmente são peças lindas, né, Angela? E como a gente falou, essa da África tem muita coisa chegando ainda, né? Porque a gente não consegue mostrar tudo pra vocês. Agora no editorial tem muitas peças também. E eu acho que é interessante que você tem bastante peça estampada também. As pessoas não podem deixar de usar o estampado. Não. Apesar do inverno ser preto e branco e burgundino, não é, Angela? Exatamente. Então a gente tem algumas peças com umas estampas um pouco mais alegres. Certo. Umas um pouco mais escuras, que combina bem com o inverno. Com xadrez também, né? Eu tenho uns vestidos que eu recebi de florzinha, delicado. Ela tem vontade de buscar, mas não. A gente vai vendo no editorial as peças estampadas aqui pra vocês. E o interessante é que assim, tudo que chega aqui, você liga pras clientes, avisa. Então se tornando cliente da loja, sai na frente, né, Angela? Com certeza. E aí a gente já mantém um contato mais fiel. Chegou a novidade, a gente já avisa. A gente já sabe o que a cliente tá esperando. Sim, é verdade. E você sai ganhando, com certeza. E qualquer dúvida pode ligar pra vocês, passar aqui na loja. Vamos lembrar o endereço e telefone aqui da loja, Angela? A Santa Greta fica na rua Marichal Rondon, 2642. O telefone aqui é 3224-9020. É muito fácil, gente. Não deixe pra passar aqui na Santa Greta, porque tem muita coisa bonita. Como a gente falou aqui, a Angela tá esperando uma remessa chegar. Então quando você estiver assistindo o programa, já vai estar aqui esperando pra você. Muita coisa nova, além do que já tem por aqui. Angela, obrigado. Até a próxima, então. Obrigada a você, Tiago. Até mais. Tchau, Tiago. Tchau, Tiago. Tchau, Tiago.